A seguir, em Foco. Livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Eu estou aqui para conversar com você sobre a tua vida. Melhor, sobre o encontro com a morte. Eu? Sim, eu sou a morte. Você teve a coragem de escrever uma carta antes do seu suicídio. Será que alguém leu esta carta? Será que aquelas pessoas que te olharam e não viram que você estava sofrendo, leram a carta? Será que a família, a escola, os amigos tiveram a coragem de ler esta carta? Eu vou ler, menina. A carta. Abre aspas. Eu sei que a decisão que eu tomei foi totalmente desqualificada e imoral. Quem diabos é para tirar a própria vida? Mas eu posso dizer uma coisa. Para que serve o livre-arbítrio? A vida é minha. A essência é minha. Respeitem. As pessoas passam a vida inteira julgando tudo que vem. Jogam palavras que não voltam. Olhares que machucam. Rejeitam. Maltrato. Usam. Isso dói. Tá legal? Vai, morte. Fale alguma coisa. O que você tem para dizer? Não sei. Apenas estava esperando este momento para te levar. Ah, é simples, né, morte? Deixo para as pessoas refletirem. Vou continuar lendo a sua carta. O ser humano vai guardando isso dentro de si até formar uma grande bola prestes a explodir. Você pode ver uma pessoa sorrindo, parecendo feliz, mas não se engane. Sempre há coisas além. Por isso somos cegos. Nunca vemos além. Aquela menina sentada, de cabeça baixa, está precisando de ajuda. Mas o que as pessoas fazem? Fulano está na beite. Que sociedade maldita, como se tristeza fosse algo irrelevante, que não precisa de atenção, idiotas. Quando é tarde, eles se perguntam o que tinha de errado. Pais que não veem seus filhos se cortando, se drogando, se destruindo. Escolas que não veem o bullying debaixo do seu nariz. Pais que estupram os filhos, mães que humilham. Irmãos que rejeitam. Malditos, malditos. Tudo isso acima faz a mente humana enlouquecer. Sabia? Ela definha, fica angustiada e cheia de coisas inexplicáveis. Pensamentos perigosos. Você vê no jornal, aquele jovem que matou inúmeros estudantes. E julga. Já parou para pensar o que levou ele a fazer aquilo? Será que não foi hipocrisia e idiotice da sociedade? Vai, Morte. Fala. O que você tem para dizer disso tudo? Não sei. Apenas estava esperando. Ah, fácil, né, Morte? Simples dizer. Não sei. Não vi. Não escutei. Menina, vou continuar lendo a sua carta. Essa sociedade que nos coloca em um lugar durante anos, em total humilhação. E depois quer escolher um futuro para nós? Ninguém nunca vê. Até que é tarde. Eu não queria morrer. Eu não queria morrer. Eu penso que tem um futuro pela frente. Eu sei que tem. Tenho mais amigos para fazer, mais músicas para escutar, mais pessoas para namorar, mais shows para ir. Tanta coisa. Mas sabe que eu e outras milhões de pessoas pensam sobre isso? Eu não tenho força de vontade para continuar. Eu não sou forte. Eu não consigo seguir em frente sem derrubar mais uma lágrima. Sejam mais gentis, por favor. Amem mais. Ajudem mais. Veem mais. Peguem na mão de pessoas que estão se afogando. Dê sua mão. Dê um sorriso. Eu tenho inúmeros motivos para ter feito o que fiz. Meu próprio pai me abusou. E foi por isso que eu morri por dentro. Eu fui morrendo durante dois anos. Fui vendo a morte sem poder fazer nada a respeito. Quantos cortes eu não fiz. Eu até apelei as drogas. O que não resultou em nada. Meu pai iniciou a minha destruição. Morte, morte. Continue lendo a minha carta. Eles precisam fazer alguma coisa. Minha mãe tirou a minha rotina. E passou a assistir tudo em total inconsciência. Eu sei que ela via, mas quem disse que ela percebia. Ela era uma mãe atenciosa. O que aconteceu? Por que ela ficou tão alheia? Por que ela demonstrou amar mais ao meu irmão? Por que ela não me ama? Por que ela não me abraça, me beija assim como ela faz com meu irmão? Por que? Por que ela me humilha por causa de um erro tão pequeno? Por que ela não pergunta como foi meu dia na escola? Por que ela não quer saber o motivo de eu estar tanto tempo trancada no quarto? Por que ela não pergunta o motivo de eu usar tanta blusa de manga comprida? Por que ela está deixando eu morrer sem fazer nada? E eu não quero as lágrimas de meus pais. Eu sentiria nojo delas. Eu sentiria nojo porque eu passei a odiar o meu pai. Odiar minha nova mãe. Por que eu ainda amo aquela mãe que me abraçava e que me beijava? É como se ela não me amasse mais, porque fui usada pelo meu pai. Como se ela sentisse nojo de mim. Sim, ela sabe do abuso, mas jogou para debaixo do tapete. Assim como aquela maldita escola em que eu passei os piores momentos da minha vida. Eu já tentei suicídio outras vezes. E isso é horrível, porque eu já sei a sensação. Pensar em suicídio é uma coisa, mas planejar ir num ponto é outro. Então, morte, por que você não me levou na primeira tentativa? Na segunda tentativa? Fala, vai! Eu tinha esperança que alguém olhasse para você e por você. Ah, é simples, né, morte? Falar em esperança. Menina, eu vou terminar de ler a sua carta. Dá aquele aperto no peito, aquela sensação de frio na barriga. O que acontecerá depois disso? Eu não acredito em Deus. Eu creio, depois disso não há nada. Mas enfim, fazer isso é difícil. Eu sou muito covarde. Eu irei deixar muita coisa no mundo. E o mundo irá perder muito. Muita coisa. Eu sou diferente. Eu sou uma daquelas pessoas que os outros precisam. Às vezes acho que sou hipócrita, porque eu vejo pessoas depressivas e vou ajudar, dar conselhos. Tirar a pessoa daquela situação. Mas eu não faço isso comigo. Porque não dá mais droga. Eu queria tanto, tanto ficar aqui. Porque ninguém me ajudou antes. Ontem vi pessoas dizendo que a série 13 porquês influencia jovens a se suicidarem. Mas eu não acho isso. Eu estava planejando tirar a minha vida há meses. E essa série só fez eu parar e pensar. Estou prestes a fazer algo muito idiota. Sim, eu tinha desistido de tirar a minha vida por causa de uma série. Mas depois algo mudou. Eu voltei com a decisão. Então eu digo, eu não me matei porque uma série me influenciou. Não pensem nisso. Eu me matei porque eu não aguentava mais existir assim. Eu já estava morta. E o que mais serviria neste mundo? Uma garota totalmente sem essência, sem nada por dentro. Já imaginou um oceano no meio da tempestade? O céu escuro é assim dentro de mim. Mas tudo silencioso. Tudo muito destruído e silencioso. Tudo muito angustiado. Angustiante e doloroso. É difícil acordar de manhã, pensar. Mais um dia em que irei ter lembrança. Mais um dia ao lado de pessoas que não me amam. Que me odeiam. Mais um dia sentindo uma imensa vontade de chorar em todos os momentos. Mais um dia desejando morrer. Então, eu quero pedir que sejam mais tolerantes. Depressão não é frescura. Não neguem ajuda àquele que está angustiado. Que está no fundo do poço. E quando forem se lembrar de mim, pensem em uma verdadeira. Aquela feliz que vocês viam, era totalmente mentira. Adeus. Eu não queria, mas a levei. Ela já não aguentava mais. Sofria demais. Eu, a morte, aliviei a vida desta menina. Eu, a morte, aliviei a vida. Eu, a morte, aliviei a vida. Eu, a morte, aliviei a vida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma